Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24 De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A palavra grega que Paulo usa aqui para aio é como que a lei foi um pedagogo, aquele professor que instrui a criança. Mas a lei não era completa, pois ela se via apenas como algo que apontava um caminho mais perfeito, o caminho da justificação pela fé, através da obra salvífica do Senhor Jesus.